Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Uns 3 ou 4 anos depois, era que ele estourou em 71, 72, né? Então já era 76, estava estourado, explodido com My Life. Aí eu já estava gravando Globo de Ouro, Silvio Santos e Fantástico, eu em todos os programas. Que legal. E tudo explodido, primeiro lugar no país e na América Latina inteira. Ele era um fenômeno, pô, mas não sei se... Aí uns 6 meses depois, assim, eu já estava preparando o solo para a locomotiva. Aí eu estava no aeroporto de São Paulo, aí eu vejo aquele cara... Ô, o Ivanildo! Ivanildo é foda. Eu falei, Ivanildo, você... Ivanildo deve ser um cara lá de Timbaú, mano. Aí eu falei, olhei, era o Raul. Raul, Michael Sullivan? Michael Sullivan é foda. Porra, Michael Sullivan, que invenção é essa, porra? Ai, que maravilha. Foi uma coisa assim, cara, que a gente me esqueceu. Que invenção é essa, porra? Eu fui lá, dei um abraço nele. Eu não vi o Raul. E você percebeu que o Raul Sextas, ele era vidente porque aquela música, O Mundo Vai Parar. Lembra que ele fez essa música? Dia que o mundo parou. Porque essa música foi o que aconteceu quando começou essa pandemia. Pandemia. Não, porque os escritores, os poetas, nós que trabalhamos com a música, tem um grau maior de sensibilidade. Sensibilidade, com certeza. Que está no ar, né? Por exemplo, tem uma música, eu vou compor uma música aqui agora. Ela vem para você, vem para você e vem para mim. Ela está no ar. Deus manda, né? Deus está no ar em todos os lugares. Acho que a arte, mais do que nunca, é uma das maiores criações dele, né? E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. E aí, o que você achou disso?